Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Natos. Sim, de facto, foi com o nosso grande empenhamento e com o acabar com um conjunto de subsídios perversos à produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis, que nunca, e não pergunto que empresas pediram ao PSD para que assim não fosse quando estava no Governo, mas que nunca aconteceu quando o PSD estava no Governo, que conseguimos antecipar em nove anos o encerramento das centrais a carvão. E eu direi que, ao ritmo a que as coisas estão a passar, sem poder ter um compromisso, no sentido em que o roteiro para a neutralidade carbónica é um roteiro que foi acompanhado de uma importante avaliação de impacto e, por isso, não creio que antes de 2025 faça sentido refazer esse mesmo roteiro, que nós estamos a ver antecipadas todas as metas que estavam previstas. E se, de facto, a penetração dos gases renováveis que tanta comissão causa ao PSD, talvez por viver num país de ricos, conseguir concretizar-se ao ritmo a que está a concretizar-se, eu acredito que vai ser possível antecipar-nos a meta 2040 para as centrais a gás. Reconheço também, tenho que assim o fazer, que temos que ter aqui alguma humildade para ir acompanhando estes mesmos indicadores. Agora, todas as indicações recentes, nomeadamente daquilo que é o investimento feito pelas empresas, do interesse que as empresas têm na descarbonização como essencial também para manterem a sua presença no mercado e com aquilo que é a evolução tecnológica, que muito provavelmente a data de 2050 poderá vir a ser antecipada. Mas não deixo de dizer o seguinte, a nossa meta é muito ambiciosa, é cumprível, vai ser cumprida se não houver grandes oscilações da política daqui até lá, mas, e nesse sentido, aquilo que foram hoje as metas publicitadas, publicitadas como tendo que ser portuguesas pela Comissão Europeia no contexto do pacote 5455, é muito evidente que a redução entre 40% e 55% para 2030 comporta essas mesmas metas, ou seja, estamos à frente daquilo que é, daquilo que nos é exigido à escala da União Europeia. Em relação aos serviços ecossistemas, nós temos de facto não só dois projetos piloto em curso, com sobretudo no âmbito das candidaturas do PDR, 100 milhões de euros que vão sendo aprovados, nós deixamos de dar dinheiro para plantar, passamos apenas a dar dinheiro para plantar e gerir, isto é, a sermos capazes de financiar ao longo de 15 anos, com contratos com os proprietários, a diferença que existe entre a plantação escolhida e aquilo que é a espécie, que é o objetivo da mais rendimento aos proprietários, que é o eucalipto. E por isso nós temos o algoritmo montado para o país todo, ele não existia, o valor não é igual em todas as parcelas do território, para ter um número varia sensivelmente entre os 80 e os 130 euros por hectare ano, e é isso que estamos a fazer, por forma a podermos extrair da floresta o meio público que também lhe associou, que é o consumidor de carbono. Muito obrigado.